A cegonha pegou fogo agora aqui, ao vivo A cegonha explodiu aqui agora Olha a situação aí Ao vivo aqui agora É uma bagunça danada A cegonha pegou fogo aqui agora Olha a situação lá Agora, ao vivo A cegonha explodiu, pegou fogo agora, ao vivo Venha ver a situação aí O fogo só tá aqui e aumenta O fogo só tá aqui e aumenta A cegonha pegou fogo agora A situação é a vitória da conquista Tá precisando de uma oração Olha o pessoal apagando fogo Olha o pessoal apagando fogo A cegonha explodiu aqui agora, ao vivo Olha a situação, olha a situação aí O fogo só aumentando Vê aí As bobeiras chegando, o bobeira chegando Ao vivo Ao vivo aqui agora Rapaz, aqui tá precisando de oração Tinha Deus não Ali ó Agora, ao vivo aqui agora A cegonha explodiu agora, ao vivo Ao vivo Ao vivo aqui agora Ao vivo aqui agora